Salve meus lindos, pra quem não me conhece, sou o Shigo, pra quem me conhece, eu também sou o Shigo, beleza? Eu vim trazer pra vocês aqui uma gameplayzinha do São João, São João que é o coreano da PEN Vim trazer aqui pra vocês a revanche dele contra o Pimp Johnson, né? O Pimp Johnson conseguiu dar um baile nele na última partida que a gente trouxe Eu vou deixar a partida pra vocês no comentário fixado, tá bom? Pra quem quiser dar uma olhadinha nela Já pra gente, bom meus lindões, não esqueçam de sentar o dedo no like, não esquece de verificar se você tá inscrito no canal Porque o YouTube não está, é... não está, é... o YouTube, desculpa, o YouTube está tirando as inscrições, tá ligado? Então às vezes você não se inscreveu ou às vezes você já era inscrito e o YouTube tirou, beleza? Sem mais delongas, vamos dar aqui uma olhadinha nas runas Ele tem um dia de trocute, impacto repentino, sentinela zumbi, caça incansável, sincronia perfeita e perspicácia cósmica, beleza? Enquanto o Pimp Johnson está ali de eletrocute, impacto repentino, globos oculares, caça incansável, foco absoluto e tempestade crescente, tá bom? Meus lindos, eu vou pra vocês que eu faço live na Twitch todos os dias, TwitchTV barra de Chigo Normalmente a partir das 8 horas da manhã, beleza? E vamos lá, velho, vamos lá Começou aqui no blue Beleza E vai fazendo aqui os campinhos de la dangle Vamos dar uma olhadinha aqui, guys Eu vou tentar fazer isso aqui um pouquinho mais... É... explicativo pra todos vocês Eu espero que vocês gostem, que eu vou tentar fazer isso mais vezes, tá bom? Aqui, ó, vamos lá A primeira coisa que a gente já tem em mãos ali A gente já sabe que o primeiro drag vai ser o drag infernal, correto? Lá no top a gente tem o Yang Que é o Tinezy Guy Contra o Tirano O Tirano que é o top 1 Trinda BR, o cara é muito bom, tá bom? Aqui no mid a gente tem o Menengod, que eu não conheço Contra o Kator O Kator é uma das melhores Katarinas do Brasil também O cara é muito brabo Beleza Aqui agora, ó Ele vai dar o Gankzinho top A gente não sabe onde o Pimp Johnson está, tá bom? Agora a gente sabe O Pimp Johnson acabou de gankar lá no bot Fez um campo a mais Perfeito 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 flash do... Do São João, né? E agora vai ser o momento onde o São João vai roubar A topside do Pimp Johnson Né? E isso vai ser muito bom, cara Porque repara só Olha que interessante, meus lindos O Pimp Johnson Repara que o Pimp Johnson vai correndo lá Tentar pegar o Blue ainda Por quê? Porque o Pimp Johnson não tem nada pra roubar No... Na parte de baixo ali do... Do São João Então acabou que isso aqui ficou muita vantagem pro São João Entendeu? Porque o São João foi esperto De punir o Pimp Johnson Então por isso que às vezes Você tipo fazer sua jungle Aduidadamente Não compensa muito, sabe? Ô desculpa Se ficar gankando Aduidadamente Não compensa muito Porque vamos lá O São João fez quatro campos Da jungle dele Conseguiu gankar top Pegou a kill E ainda conseguiu vir roubar O Blue do Pimp Menta Sacou? Então o Pimp Menta foi gankar mais cedo E ficou com menos campos Que o São João Porque jungle não é só gankar Sabe? Então tem muita coisa interessante Muita coisinha Eu sempre falo pra vocês Que uma coisinha faz diferença Sabe? Às vezes você não contestar um buff Às vezes você contestar um buff Tá bom? Tanto que repara Você viu a Karma aqui? A Karma não queria deixar o Pimp fazer o Aronga Mas repara aqui A Morgana já veio aqui pra ajudar Tá vendo? Olha que legal As rotações Um game no challenge Tipo Um game no challenge Que realmente acontece Isso que é bem interessante E nisso aqui O São João já vai vir aqui Pro dive no top E outra Tá formando o Big Wave Tá bom? Se eles matarem aqui Se eles não Quando eles matarem o Tirano O Tirano vai perder muito Minion Ó O Tirano tá level 4 Perfeito Olha o tanto de wave Que ele perdeu Ó Um Dois Três Cem Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Cara ele perdeu quase 300 de gold Tá 300 de gold mais ou menos A gente pode ainda botar esse wave aqui que vai chegar 300 de gold O Tirano perdeu Ó 300 não Pode botar uns 400 de gold E olha Ele tá level 4 Olha a experiência dele Enquanto o Yang tá 5 Com mais da metade da experiência Então tipo assim Já deu um level inteiro Um level e meio inteiro de vantagem Pro Pro T-Nize Guy T-Nize Guy é o Yang Beleza? Então mano É muito bom Muito bom mesmo Sabe? Ele ganhou na hora certinha Na hora da Big Wave Nossa Perfeito São João desfilou agora Jogou desfilando Entendeu? Tipo agora ele já ganhou a rota Pro T-Nize Guy Essa vantagem de farm aí Que o Yang tá Sobre o Tirano No top É tudo daquela wave Que o Tirano perdeu Então essa por exemplo É a desvantagem de você jogar de Ignite Tá ligado? A galera sempre pergunta Pô Chigão É Que que é melhor TP ou Ignite Cara O Ignite ele é muito melhor Se você tiver pressão de rota Tá ligado? Porque ele vai sempre Pra você ganhar rota Vai sempre fazer um monte de coisa Mas Se o Diogo inimigo For um pouquinho esperto Ele vai acabar com o seu jogo Que foi o que ele fez ali Com o Tirano Entende? Enfim Vamos ver Dar uma olhadinha aqui No Gold Que ele No Gold adquirido Dos dois até então Ó O São João tá com 3k Enquanto o Pimp Jones Tá com 1.900 E vai de novo Pro Dive no top Por quê? Ele tá aproveitando Que o O Tirano tá level 5 Ó Ó E mata de novo Viu? Ganquezinhos clean Porque é a rota mais fácil Dele gankar também Se você for pensar Porque vem comigo Vem comigo Vem com o Shigão A RB você meio que depende De acertar a corrente Ou o Cazulo Ou a Elise acertar o Cazulo Tem a Catarina Que pode dar os Dodds Bem fáceis Correto No top No top A gente tem a Camille Que tem um sistema Muito fácil de acertar Então ela pode combate Porque ela Igual o O São João Combo ali Camille dá o E Ele dá o Cazulo Free kill E ó Ele vai voltar ainda Mas eu acho que o Tirano Vai guivar isso aqui Vamos ver Ó Sabia Ó Só que aí ele foi de Foi de intrometido né Quase deu ruim Mas ele sabia Que ele ia tomar o dive Ele sabia Tipo ele realmente sabia Você viu que ele Se ele ficou ali no matinho e tal Mas ele não pensou Que o São João Ia ficar por tanto tempo Cara Esse é um ponto forte Do São João Na solo kill Ele é um jungle bem Como pode dizer Cara Bem esperto nesse aspecto Saca De dive E de tirar o top laner Do game Ele sabe A vantagem Que é você deixar O seu top lane forte Sabe Redzinho aqui iniciado Perfeito Beleza Vamos dar uma olhadinha Cadê Deixa eu dar uma olhadinha Aqui de forma geral Em tudo Ó O Pimp Jonsons Aqui acabou de pegar Level 6 Tá ali com o goldzinho Não Tá só 500 gold na bag Mas ainda não tem Item da jungle Não tem item da jungle Fechada O São João Já tá com o item da jungle Fechado Já tá com a bota 2 Fechada Já tem 6 participações Em kills Correto O Yang lá no top Tem 4.300 de gold Contra 2.500 Do tirano Foram as rotas Que o São João Ganhou até então Perfeito Ótimo Ótimo TP do Ótimo TP do Do Yang E agora vem pra cá Todo efeito dominó Que o Chegão Vai te explicar Repara O Yang conseguiu Dar esse TP Por quê? Porque o tirano Não tem tanta pressão No top Mas agora imagina Por exemplo Se o Se o Tirano Tivesse mais forte Do que o Yang O Yang não poderia Ter dado esse TP No bot Até porque Provavelmente ele já teria Gastado esse TP No top Porque o Um trindamere Pressiona muito Então graças Ao que o São João fez Lá no top De tirar o tirano Do jogo Ele abriu brecha Pro Yang Poder usar o seu TP Em outra rota Pra poder ajudar Que no caso Foi aqui no bot Então esse 3v 3v Esse gank Do 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 Pimp Que tinha tudo Pra dar certo Acabou não dando certo Tudo por um efeito Dominó gigante Que o São João Proporcionou no jogo Dá pra perceber? Ou não? Comenta aí se vocês entenderam Rapaziada Só escreve assim Entendi Estigo Ou não entendi Se você assistiu Até aqui Tá bom? Pra eu ter uma noção Tipo assim Eu consegui explicar direito O que eu queria explicar Tá bom? Então peguem essas dicas aí Pra vocês vão conseguir Estar muito bem Na MD10 Beleza? E agora Repara Repara Agora Isso aqui é muito interessante Não sei se ele vai conseguir matar Não vai Talvez não É Infelizmente não vai conseguir Mas a ideia dele foi muito boa Opa Nice Jogou muito bem Então Holy Perfeito Perfeito Ok Ele morreu Deixa eu só voltar aqui um pouquinho A gente pode voltar Rapaziada Ó Olha que interessante O objetivo dele não era gankar mid Ele não ia gankar mid Mas ele viu Que o Kito ia vir pro dive E ele foi Sacou? Entendi assim Era totalmente fora do plano de jogo dele Gankar mid Mas ele viu que a Katarina se expô Aí ele foi gankar Agora que ele jogou muito bem O erro aqui foi que ele tentou virar pra matar os minions Tinha muito minion mago focando ele E ele não reparou Beleza Ó Maníaco do Eu gosto muito de chamar ele De O maníaco do Do cronômetro né cara Sempre esse cara tá de cronômetro Sempre É o maníaco do cronômetro Agora ele vai aproveitar entre aspas Que a Katarina tá sem flash Lembra? Perfeito ó Agora sim é um bom momento pra gankar Viu? Perfeito Só que acabou que ele deu uma trolladinha né Mas tá de boa Pedrinho da vida bela Ó Desligar o ar gente Isso tá engolindo minha garganta Cara E P. Johnson fez ali agora Tiamat né Gente vamos voltar aqui pro São João Vamos dar uma olhadinha lá no top Enquanto isso cara Olha a vantagem que o O O Yang tá Ó repara Ele deu três gankzinhos top Que nem atrapalhou muito a rotação dele Olha a vantagem que ele deu De level Ó Ó o Tirão tá level 8 no início E o Yang tá level 10 quase 11 Tá ligado? É muita vantagem cara Tipo três rankzinhos Tum 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 Perfeito Esse game aqui é muito bom Esse game aqui é o maior exemplo de cobrança Cara A rotação do Pimp Johnson não foi boa pro bot Naquele primeiro A primeira rotação Ele faz os campos da jungle muito rápido Perfeito ó Agora o jogo desandou Agora vai colocar o bot Nossa perfeito Olha isso Jogou muito bem ali Matou no ataque básico Olha que legal Perfeito E agora ele só vai distribuindo a vantagem Opa Ele sabe que tem o O Ó É feito inteligente Ele sabe que tem a caixinha ali Ok Deus lindos É Vamos lá Quem assistiu esse vídeo até aqui Escreve aí nos comentários pra mim Aranha amarela Se você quiser Que eu faça mais análises assim Tipo Bem comentadas mesmo né Eu não sei se Isso é interessante pra vocês Porque eu não sei se fica chato Que as vezes você só quer Assistir o videozinho né Ver o replay Então comenta aí pra gente poder Sempre tentar trazer o Conteúdo que mais agrada a vocês Tá bom Estamos vendo aqui Vamos lá Perdão rapaziada Beleza Dragzinho Estartado Perfeito Drag feito Vai iniciar aqui agora no Nas Aquaminas O ataque 116 de farm Contra 96 do Pimp Ele já fechou o Morello Tá bom Ele já tá indo pro Zonias Ah uma coisa interessante galera Que pouca gente sabe Tem como você usar o Zonias Duas vezes seguidas né Porque você pode comprar o Zonias E você ainda pode ter o Cronômetro Então tipo Você pode usar o Cronômetro E depois o Zonias Ou os Zonias E depois o Cronômetro Essa é uma estratégia muito boa Que pouca gente usa E é uma estratégia cara também né gente Sejamos sinceros Ele vai deixar ali pro Pro Yang finalizar o O Tirano Puck E ele foi atrás de finalizar a Elise E também de salvar a Karma Tá bom E agora ele vai fazer o Arauto Esse game em específico Ele não priorizou o Arauto né Se a gente for parar pra Pra analisar Nem o Arauto Ah não O Drag ele conseguiu fazer sim Ele conseguiu fazer o Ele conseguiu fazer tão cedo também Né Mas ele não priorizou tanto o Arauto Interessante cara Eu realmente não sei dizer pra vocês Por que não Não sei se foi porque ele quis Ele focou mais em Gankar Porque era um Shaco do outro lado E Shaco é um boneco meio imprevisível Ele não quis arriscar Mas agora com certeza Foi a melhor chance Que ele teve mesmo De fazer o Arauto em si Nossa Essa jogada foi maravilhosa Gente Meu Deus Vou até voltar Aqui Cara Não Pera aí Esse aqui foi sensacional Olha isso aqui Rapaz Não Sério Olha isso Primeira coisa Ele não usou o Cazulo na Morgana Flechou Matou a Morgana ali Olha Ele tá tankando a torre Repara O Yang tá dando dive Ele tá tankando a torre Até o último hit Só ele foi pra cima Beleza Ah mas aí o Yangzão trollou né Aí o Yang trollou Era só o Yang ter esperado o Arauto Mas tá de boa Tá tranquilo Mas a play ali do São João Foi maravilhosa Eu acho que esse aqui É o game que o São João Jogou melhor Que a gente já analisou aqui Aqui no canal Ainda mais levando em conta Que ele tá tipo Contra Uma galerinha de peso Do outro lado E o mais triste Também que ele não tá jogando Doe Então tipo Ele tá completamente choro Então isso também é muito mais difícil Tá bom Porque tu conseguir coordenar Tu conseguir invadir e tal Sem estar jogando Doe É muito mais complicado Cara Vamos vendo aqui Opa Perfeito Uma galinha morta Perfeito Shaquinha morto Eu sou em branco Ele vai fazer o que eu falei pra vocês Lembra Da ampulheta de zonas E do cronômetro Vocês vão ver Que ele vai usar o zonas Duas vezes Duas vezes Vamos vendo aqui Nossa Engoliu a morte Ih Mas agora ele vai falecer É Acabou que ele deu um pouco de over Matou ainda o tirano Dale É Acabou que isso aqui foi um pouquinho over Assim Tá bom É O Pimp acabou jogando Conseguiu fazer umas coisinhas ali Pimp tá 7 barra 7 Mas cara Olha isso O Sonsion tá com 4k de gold de vantagem É muita coisa Rapaziada Muita coisa mesmo 4k é um item completo Pra vocês terem uma ideia Vamos lá Vai gankar agora onde Tão vendo Nice Ótimo caso de luzinha ali no Trinder E agora são de outro level 14 Contra 12 do Pimp Johnson Eu quero ver se ele vai usar A estratégia do Da zonas E do cronômetro Beleza Aqui agora O Yang Já tá Nossa Já tá muito forte cara Trinite Sterak Tiamat Muito muito forte Vão finalizando tudo Vão levando as torres O São João O que ele vai fazer aqui Vai roubar o Blue Vamos vendo aqui O time dele tá puxando ali Tá ele contra o Pimp Ok Ficou elas por elas Ele vai puxar o Mid agora Pra poder finalizar o jogo Ele até desistiu Vai vir pro GG direto Nice Em caso Em caso Lou tirano E agora ele vai encaminhando Aqui para o GG Rapaziada GG Então meus lindos Tá aí pra vocês A gameplay do São João Beleza Eu espero que os senhores tenham curtido De verdade Se vocês curtiram Não esqueçam de se inscrever no canal Vai aparecer o meu logo aqui ao lado Não esqueçam de assistir os outros vídeos maravilhosos Colos a dedo pra vocês Temos de um taço Meus lindos Fiquem com Deus E os meus mais sinceros E singelos Valeu irmão